A CIDADE NO BRASIL O Lourinho é o rival da menina, isso Joaquim tem sua paixão Diz a ela o que vou te contar e fica entre nós e a população Joaquim é o sujeito traiçoeiro e muito vil, por uma mulata que foi ao Brasil Eu não posso acreditar, diz a moça com candora Sei que o Joaquim é só meu e que me ama com loucura E se não queres, dona Florinda, vai à boina de Xiberaz Viajura de uma torneiro é bom de que não volta atrás Chega porém do Brasile uma notícia muito gozada Logo na primeira viagem uma torneiro levou uma trombada Manuelita vestiu-se a correr e a cartomante foi confundar E diz-lhe com voz de soprano, vem se essa besta pode escapar E as cartas na mesa uma ideia lhe veio Sentou-se com a velha e jogou sete e meio Escuta, vem ó Manuelita Joaquim na vida foi teu Deu a cara de outro bonde Soltou-se o espirro e morreu Reza por ele, pois no céu Vai ser difícil ele entrar em Caderneta de estrangeiro O burro esqueceu de levar o fim